Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Lá na casa onde eu moro, tenho uma casa de lar Nela mora uma menina que estou apaixonada E na cerca da divisa, tudo está muito fechado Pois um pé de trepadeira enrolou por todo lado Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Quando estamos lá na seca, eu te caia lá de lá Ela estica o pescoço e me deixa sem parar O pai dela não aceita, não dá seu consentimento Diz que ela é muito nova pra pensar em casamento Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Já está fazendo um ano que eu sou namorado dela Ainda não tive o gosto de dar um abraço nela Sobre o pescoço pra cima, é que a gente está se vendo Pois um pé de trepadeira, cada dia vai crescendo Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca A gente namora por cima da seca Olá, eu sou o Darlene Eu sou o Darlene Olha que convite especial pra vocês Siga-nos no nosso canal do YouTube Isso Tem vídeos novos todas as semanas Sempre novidades, né Darlene? É verdade Siga a gente aí, viu? Abraço Até mais Música Legenda Adriana Zanotto